O concurso público do Consórcio Intermunicipal de Saúde não era realizado desde o ano de 2014. Tinha a previsão de acontecer na pandemia, mas precisou ser anulado por conta do cenário pandêmico. Neste ano, as inscrições para o concurso estão abertas e o valor dos salários variam entre R$ 840 a R$ 10.800. A gente tem várias vagas abertas de contratação imediata. Nós temos vagas para o setor administrativo e também para o setor técnico, na área de enfermagem, farmacêutico, médico. Então, são várias áreas técnicas e áreas do administrativo também. E aí, essas vagas, elas são para três municípios. Então, serão para Chopinzinho, que nós temos o ambulatório lá. Serão para Coronel Vivida, que nós temos o CAPS AD3. E para o ambulatório aqui em Pato Branco. Então, quando o candidato for se inscrever, ele deverá prestar atenção aonde que ele vai querer trabalhar para fazer a inscrição certa. Então, vaga para o enfermeiro. Tem vaga para as três unidades. Só que o candidato tem que escolher aonde que ele quer efetivamente trabalhar para depois, na hora, não ter esse problema. Em Pato Branco, há vagas para auxiliar administrativo, atendente de farmácia, técnico em enfermagem, técnico em informática, agente administrativo, contador, enfermeiro, farmacêutico e psicólogo. Em Chopinzinho, há vagas para técnico em enfermagem e enfermeiro. Em Coronel Vivida, há vagas para auxiliar administrativo, técnico em enfermagem, assistente social, educador físico, enfermeiro, farmacêutico, médico clínico geral, médico psiquiatra, pedagogo, psicólogo e terapeuta ocupacional. A prova será no dia 10 de setembro. Mais detalhes podem ser obtidos no site fundacanfafipa.org.br. Será a prova escrita e para os profissionais de terceiro grau, então, prova de títulos também. Então, serão essas formas de avaliação que nós vamos ter. E aí, a gente espera se encontrar com um número grande, porque são várias vagas que estão disponíveis. Como eu já falei, as vagas abertas de contratação imediata e as vagas para cadastro reserva. De acordo com a secretária executiva do consórcio, o concurso público do Conins foi organizado para atender o aumento populacional nos municípios e também suprir a demanda na área da saúde. A gente percebe hoje o nosso consórcio, em 2017, ele atendia uma população que não chegava a 200 mil habitantes. Hoje, a gente já ultrapassa 360 mil habitantes e tendo 26 municípios que fazem parte do consórcio. Então, hoje nós estamos, já teve um crescimento grande e a gente está nesse processo de crescimento, nesse atendimento a todos esses municípios, a toda essa população. E aí, a gente presta serviço na área de atendimento, consulta, exame, na parte administrativa, com processos de compra, de aquisição. Então, são várias áreas que a gente tem demanda, uma demanda muito grande de recursos humanos, para que a gente consiga crescer mais ainda nesse objetivo do consórcio. E aí, a gente precisa crescer mais ainda nesse processo de crescimento. E aí, a gente precisa crescer mais ainda nesse processo de crescimento.